O Participa.br é um espaço para diálogo, participação social, escuta. Então é uma rede social com ferramentas de participação, é uma plataforma desenvolvida 100% em software livre. A gente utiliza, na verdade, um software livre que já existia, que é o Nosfer, um software livre de redes sociais, e a gente constrói algumas ferramentas em cima desse software livre, que a gente constrói também através de licenças livres. A gente tem no Participa a ideia de comunidades e trilhas de participação. Então tanto um órgão do governo federal pode criar uma comunidade dentro do Participa, quanto ela pode ser gerida também em conjunto, governo e sociedade. Dentro das comunidades a gente cria trilhas de participação. A trilha de participação é o próprio processo participativo, então qual é o tema que está sendo debatido, se é uma consulta pública, qual que é o objetivo dessa consulta, de onde vem e para onde vai. Então a ideia da gente chamar de trilha é justamente para poder provocar os gestores das comunidades a deixar bastante claro qual que é a consequência daquele processo participativo e não deixar a coisa solta no ambiente. E aí dentro das trilhas de participação tem algumas ferramentas de consulta pública, a ferramenta idêntica que foi usada no debate do Marco Civil da Internet, tem a ferramenta do Perwise, que a gente incorporou, teve uma experiência muito boa que eu vou contar um pouquinho agora, na sequência, ou seja, o gestor, tanto governamental quanto em conjunto com a organização e a sociedade civil, pode propor consultas públicas utilizando essas ferramentas que estão disponíveis. Um pouquinho dos números, a gente participa até julho agora, em que a gente entrou em congelamento por conta do período eleitoral, a época que for acessar agora vai ver essa imagem, e voltamos aí após as eleições, mas até esse... o projeto foi lançado em final do ano passado, então até esse momento a gente está com 30 comunidades ativas, em torno de 3 mil usuários, e esse número aí de comentários e acessos. É ainda um projeto inicial, não é mainstream, não é mainstream, mas a gente tem alguns resultados interessantes. Para quem não é aqui desenvolvedor, e a maioria talvez não seja mesmo, mas todo mundo se depara no dia a dia com desafios de desenvolver software dentro das suas organizações, governos, e devem achar, e com certeza pensam, sabem a dificuldade que é isso, a gente acredita que a gente tem que conversar com os desenvolvedores, que quem está pensando, as tecnologias, não pode simplesmente passar tarefas para os desenvolvedores como se eles fossem entender aquilo, porque a gente construiu uma pilha de documentos, e aquela pilha de documentos está super explicadinha, a gente acha que o desenvolvedor tem que entrar na interação da construção das ferramentas, a gente acha que é na interação com quem vai construir as ferramentas, que a gente vai conseguir construir tecnologias melhores, que a gente vai conseguir inclusive motivar os desenvolvedores a construir essas tecnologias, porque vão estar conectados com o objetivo daquilo, ainda mais se nós estamos falando de uma ferramenta de participação cidadã. O que a gente vai fazer até o final do ano, que é o tempo que nos resta? Nós vamos trabalhar na volta do congelamento para trazer, estamos trabalhando já para trazer mais órgãos, mais comunidades para dentro do participo, a gente está incorporando algumas ferramentas, está melhorando as ferramentas que existem, a gente está criando uma ferramenta de discussão estruturada, uma terceira ferramenta para consulta pública, a gente está olhando para a sustentabilidade do projeto, então fomentar que não só o conjunto do governo federal utilize mais, mas também fazer com que, trabalhar para que municípios possam utilizar, trabalhar para que organizações de sociedade civil que têm interesse possam utilizar, as tecnologias que a gente desenvolveu, inclusive deixando aberto para uma utilização, inclusive numa lógica de prestação de serviços, numa lógica comercial, que a gente acha que não é o papel nosso de oferecer isso, mas é também o papel do governo fomentar isso, para que a gente tenha uma comunidade, uma sustentabilidade em torno da ferramenta, da tecnologia, e também estamos trabalhando aí na biblioteca digital da participação social e dados abertos sobre participação social. Dados abertos, para a gente é importante, para poder dar essa possibilidade de reutilização de tudo o que acontece dentro de uma ferramenta de participação, nós criamos uma ontologia de participação para ou participa, então a gente, até o final do ano, também publica essas informações em formato aberto, em formato indexável, e deixa isso disponível para que comunidades desenvolvedoras, para que pesquisadores, para qualquer cidadão interessado, possa utilizar, para o fim que quiser, as informações indexadas e, de acordo com essa ontologia que a gente criou, possa melhorar também, porque é tudo público e transparente.